DJ Fagner, o Moral de Aliança Quem diria que eu seria o seu grande amor? Oh, bateu entre outras portas Para o passado retornar Eu sabia que o tempo iria nos juntar Que sorte é minha, que sorte é sua Não vamos mais deixar ninguém nos separar Vamos aproveitar e sempre que mais Uma vez o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu Vamos aproveitar e sempre que mais Uma vez o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu Quem diria que eu seria o seu grande amor? Oh, bateu em tantas portas Para o passado retornou Eu sabia que o tempo iria nos juntar Que sorte é minha, que sorte é sua Não vamos mais deixar ninguém nos separar Vamos aproveitar e sempre que mais Uma vez o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu Vamos aproveitar e sempre que mais uma vez Vamos aproveitar e sempre que mais uma vez o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu Ninguém pode procurar o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu Ninguém pode procurar o que não se perdeu O tempo não pode levar o que é meu e seu É meu e seu Vamos aproveitar e sempre que mais uma vez o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu Vamos aproveitar e sempre que mais uma vez o amor nos deu É acender a chama que nos nossos corações nunca se esqueceu